Alô galera, boa tarde, estou aqui gravando mais um videozinho aqui no cruzeiro, estou aqui na frente Nossa Senhora das Graças, coisa linda né, e vamos que vamos, vamos mostrando aqui para a gente ver Olha galera, você tem que me visitar aqui o cruzeiro, aqui em Pesqueira, Pernambuco Você que mora no Rio, São Paulo, Minas, Goiás Vamos lá em Goiás galera, vamos dar um alô aí para Catalão, terra de Amado Batista Vamos dar um alô também, Alto Paraíso de Goiás, o lugar lindo viu, é pequeno mas é lindo demais Olha galera, de Recife a Pesqueira dá 220, entendeu, perto, perto Tem que vir visitar aqui para conhecer aqui Pesqueira Pernambuco Olha galera, aqui do outro lado já faz parte da área indígena Indo Xucuru, nunca se quiser pegar para a Vila de Cima, dá o que, dá uns 18 quilômetros Tem que vir para conhecer, para visitar, porque é lindo demais viu galera Vamos lá em Goiás Edição 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 E aí galera, tem que visitar para conhecer o cruzeiro, conhecer o apadoeiro Nossa Senhora. Diz o índio, os índios, quem vem visitar aqui foi Robinho.